Mandou El Rey que o Conselho Famalicense fosse palco da 8ª edição da Feira Medieval Quinientista. Organizada pela Sior e pela Autarquia, a iniciativa realizou-se entre os dias 25 e 28 de junho, na Praça Dona Maria II e animou agentes da cidade. O balanço está a ser feito já há uns tempos, porque a feira não começou na quinta-feira. Esta feira começou há quatro meses atrás, com toda a preparação, toda a planificação, planeamento, em que ao longo destes quatro meses se foi prevendo, se foi preparando, se foi organizando, de forma que hoje pudéssemos, durante o dia 2, os dias que antecederam e ainda o dia de amanhã, dar toda esta convivência, esta vivência aos famalicenses e também partilhar com eles tudo aquilo que ao longo do ano estes alunos vão aprendendo e estes alunos vão demonstrando também saber aquilo que aprendem e que fazem, e que sabem fazer. Recriando a época vivida na Europa entre os séculos 5 e 15, o evento contou com a participação de 500 colaboradores em diversas áreas, como a figuração, música, representação e malabarismo. Eu acho que sim, eu acho que o Famalicão só tem a perder se a feira acabar. Claro que cada vez é mais difícil, porque cada vez as coisas se tornam mais caras, os alunos têm menos entusiasmo, os tempos são outros, mas temos uma grande satisfação, que é um número muito significativo de antigos alunos, de ex-alunos, de pais desses mesmos antigos alunos, que todos os anos vêm ter connosco, porque querem participar e estão a participar e são eles que vão também dando ânimo aos alunos atuais para manterem esta atividade, que para nós é sem dúvida uma atividade de marca, uma atividade de escola, uma atividade de comunidade educativa. A atividade é já a marca cultural do Conselho Famalicense há oito anos e tem como objetivo levar todo o público a recuar no tempo e a viver em plena época medieval. Pela envergadura que atingiu, a parceria com a Câmara Municipal e empresas patrocinadoras tornou-se permanente. Já faz parte das atividades da cidade, inclusivamente é uma coorganização entre a Cior e a Câmara Municipal. De outra forma também não poderia ser, porque a logística que isto implica, se não tivesse da parte do município uma ajuda realmente importantíssima, não era possível fazer-se. E por isso esta atividade cultural faz parte da agenda, faz parte já do nosso imaginário, mesmo não tendo aqui provavelmente um casco histórico. Nós temos, ao longo dos últimos anos, adquirido um conjunto de equipamentos, que é o chamado espólio da Feira Medieval, que conseguimos ir amortizando ao longo destas feiras que vamos realizar. Logicamente que a feira tem um orçamento e um custo muito significativo. Temos uma participação de muitas empresas que colaboram connosco, que nos patrocinam, quer com os géneros que elas produzem, quer até com os serviços que nos prestam. Temos também o apoio incondicional da Câmara Municipal, que nos apoia de uma forma logística. O evento deste ano surpreendeu todos os presentes, superando todas as expectativas. Estive nelas todas e posso lhe dizer que esta feira está organizada de uma, digamos, está bem estruturada e de alguma forma posso dizer que superou as outras. Por acaso falava disto com o principal dinamizador da organização, que é o professor Bessa, e ele dizia isso mesmo, que realmente este ano, fruto também de uma maior articulação com o município, em que definimos claramente aquilo que competia ao município, aquilo que competia à escola e dessa forma conseguimos fazer mais. A feira no Viaval Quinentista promete mais e melhor na próxima edição.